O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você já entrou em uma piscina que de fora parecia ser mais rasa do que realmente era? Ou já percebeu que uma colher num copo de água dá a impressão de estar quebrada ou torta quando se olha através do copo? No looks de hoje, vamos falar sobre um fenômeno super bacana, a propagação da luz. Entender a natureza da luz e seus fenômenos é algo que gera fascínio na humanidade há mais de dois mil anos. Os filósofos gregos já discutiam sobre a luz e, graças a diversos cientistas dos últimos séculos, hoje podemos explicar e entender esses fenômenos. A área da física que reúne esses estudos se chama óptica, e ela não está muito longe da gente. Em nosso cotidiano, podemos presenciá-la de diferentes formas, seja em características naturais da luz, em lentes de câmeras fotográficas ou até mesmo no olho humano. Vamos dar uma olhada em algum desses fenômenos? O ponto de partida para entendermos os experimentos que vamos realizar é que a luz percorre uma trajetória linear, mas quando a luz troca de meio, como o ar e a água, por exemplo, podem acontecer dois fenômenos diferentes, a reflexão e a refração. A reflexão é uma mudança da direção da luz quando ela é desviada e volta para o mesmo meio. Na reflexão, o ângulo de inclinação que a luz chega é o mesmo em que ela sai. A refração também é a mudança da direção da luz, mas nesse fenômeno, a diferença é que ao ser desviada, a luz troca de meio. Como exemplo, vamos usar o ar e a água. A luz tem velocidade diferente nesses meios, e ao mudar a velocidade, trocando do ar para a água, a direção da luz também é alterada. Por isso, temos a impressão de que uma piscina é mais rasa do que realmente é. Várias tecnologias que usamos no nosso dia a dia utilizam esses princípios, como as lentes e as fibras ópticas. As lentes usam a refração para mudar a trajetória da luz, enquanto a fibra óptica usa o princípio da reflexão para manter a luz dentro da fibra. Além de muito importantes para a tecnologia, esses princípios são muito fáceis de serem reproduzidos em casa. Você vai precisar de um laser, uma lanterna, pó de giz, um aquário com água e um pouco de sabão, um espelho pequeno e um vaporizador. No nosso primeiro experimento, vamos utilizar o laser e o pó de giz. Com esses itens, conseguiremos observar a trajetória da luz. Ao jogar um pouco de pó de giz por cima do feixe de luz emitido pelo laser, é possível ver a trajetória da luz no ar. Ela é retilínea. Nós conseguimos observar esse fenômeno porque a luz reflete nas partículas de giz. Também é possível repetir esse experimento utilizando um vaporizador. Nesse caso, vai ser possível observar a trajetória da luz através da fumaça liberada pelo equipamento. Também, se usarmos uma lanterna no lugar do laser, veremos que a luz emitida apresenta o formato em cone, também linear. Nesse segundo experimento, vamos observar a reflexão da luz e, para isso, precisaremos de um laser, um espelho simples e um aquário com água e um pouco de sabão misturados. Como já aprendemos, a trajetória da luz é linear e, quando o laser fica perpendicular com o espelho, a luz refletida percorre o mesmo caminho. Quando a luz chega inclinada no espelho, ela também sai inclinada e, ao mover o laser, a luz refletida se move acompanhando o ângulo de inclinação com que chega no espelho. Na natureza, é possível observar a reflexão em um pôr do sol sobre um lago. Agora, vamos observar o fenômeno da refração. Nesse terceiro experimento, vamos utilizar o vaporizador e o aquário com água e sabão. Através da fumaça liberada pelo vaporizador, é possível verificar a trajetória da luz no ar e como ela muda ao trocar de meio. O ângulo de inclinação da luz é alterado quando entra em contato com a água. Conseguimos observar que quanto mais inclinada a luz entra na água, mais ela muda de direção. Você pode verificar o experimento da refração utilizando um copo com água e um lápis. O primeiro passo é colocar o lápis no copo de água vazio. Assim, conseguimos observar que o lápis continua normal. Mas, ao colocar água no copo, parece que o lápis está quebrado. Temos essa impressão porque a direção da luz muda quando ela troca do ar para a água. Essa alteração na trajetória da luz faz parecer que a parte submersa do lápis está em uma posição diferente da parte que está fora. Viu quanta coisa conseguimos aprender? Lembrando que luz é energia, então é importante tomar cuidado e nunca apontar lanternas ou laser na direção dos olhos. Fique atento, você pode ver mais materiais sobre esse experimento e também a descrição completa no site do Projeto LUX. Nosso programa de hoje chega ao fim. Vale lembrar que o LUX é uma parceria entre a UFPR TV e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Semana que vem tem mais experimento, mais ciência, cor e luz. Até lá! Música 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 Música